Bom, pessoal, aí na sua casa ou na sua sala de aula, tem alguém que vive gritando? Oi, pessoal! Cheguei! Bom, aqui é o barro. Ah, não grito não, Bepita, eu só falo alto, é diferente. Ah, tudo bem, só que hoje, pessoal, nós vamos contar uma história muito legal de uma menininha chamada Rita. Rita! E o nome da história é Rita não grita. Essa história é da Flávia Muniz e do Walter Ono, e a Pepita vai ser a Rita. Vamos ver? Vamos! Essa é a história de uma menina. Vou contar como ela era. O nome dela é Rita Magricela. Além de ser gritadeira, ela era muito tagarela. Ah, lá, 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 lá! Ai, minha mãe, você gosta de passear? Eu amo passear! A tal Rita Magricela tem nariz arrebitado e sardas por todo lado. E um cabelo engraçado, com uma fita amarela. Ok. Essa Rita Magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita. Vive fazendo birra. Ah, não, ah, não! A confusão começa no café com pão. Se a Rita quer mais pão e a mãe diz que não, pronto, já abre aquele bocão. Ah, mãe, eu quero mais pão! Esse pão está pequeno. Eu quero pão, eu quero pão! Eu quero mais pão, mãe! Depois da merenda, a chateação continua. Rita escolhe a sua roupa, que vai brincar na rua. Ah, não! Esse short está apertado demais! Eu não vou usar esse short! E esse vestido? Ele não cabe mais em mim, ele está muito apertado! Eu não vou usar esse vestido! Eu não vou, eu não vou! É tanta reclamação, que a mãe nem aguenta. Rita fazendo fita e batendo os pés no chão. De novo, abrindo o bocão com aquela choração. Ah! 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 A mãe vive pedindo, Rita não grita, mas a Rita, nem dava bolas. Hihihi! Ah! Eu já disse que não quero, mamãe! Não quero! Ah! Ah! E sai danada da vida! Borracha, novamente na escola, sai fazendo birra. Ah-ah! Bastou esquecer a borracha ou a ponta do lápis quebrar, logo a Rita começou a gritar. Hihihi! Ah! Eu esqueci a minha borracha! E o meu lápis? Você tem borracha? Você tem lápis? Me dá um lápis! Eu quero um lápis! Rita! Não grita! Ah! Eu quero um lápis! Eu quero um lápis! Uma borracha também, por favor! Mas a Rita nem dá bola para os amigos da escola. Nas brincadeiras da escola, os outros não tinham vez. Não adiantava virar a cabeça e nem contar até três. Rita queria a sua amarelinha. Queria sempre ser a melhor. Ai! É minha vez! Bora! Ah! É! Uh! Ah! Não! Não! Só eu! Só eu! Ah! Não! Eba! E se alguém dissesse não, vinha mais berração. Me dá! Não! Me dá agora! Não! Eu quero, eu quero, eu quero! Me dá! Não! Vem cá! Me dá! Me dá! É meu! Não! Sai! Eu quero! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! É meu! Os amigos já não aguentavam mais a gritaria da Rita. E resolveram dar um fim naquela mania esquisita. Rita, eu vou bolar um plano de ação para a próxima vez que tiver gritação. Logo no dia seguinte, foram brincar de amarelinha. Quando chegou logo a vez da Rita, a pedrinha caiu fora da linha. Foi aí que Rita avermelhou, arregalou os olhos, encheu a bochecha de ar e quando ela ia gritar, o amigo logo se mandou, sumiu, desapareceu. E quando Rita Magricela ficou com um grito engasgado, não tinha com quem gritar, não podia espernear. Ficou muito chateada com aquele berro grosso entalado no pescoço. A partir daquele dia, a Rita Magricela foi percebendo o que acontecia. Na escola, para brincar de pega-pega, esconde-esconde e de pega-bobão, não chamavam mais a Rita, não. Eu quero brincar! Eu quero brincar! Me deixa brincar! Eu quero brincar! Ah, eu quero brincar! Me deixa brincar! Nem para pular corda, jogar peteca e fazer bola de sabão. Ela podia espernear, berrar e abrir o bocão, que ninguém prestava atenção. E a Rita sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça, enroscada no peito. Foi ficando triste, doente, emburrada, sem querer conversa, sem querer comida e sem nada. Foi aí que o seu avô chegou, trazendo um lindo presente. Era um jogo da batata quente. Rita pulou de tanto contente. Logo chegou os amigos, com vontade de brincar. A brincadeira tinha que a batata passar. Todos tinham que passar a batata e fazer de tudo para a batata não pegar. A batata quente foi passando, passando e nada de parar em ninguém. Foi aí que bem na hora que chegou a vez da Rita, a batata quente vem. E então, desanimados, todos esperaram acontecer o que já estavam acostumados. O bocão aberto da Rita, gritando para todo lado. Mas aí, garotada, aconteceu uma surpresa boa e engraçada. Em vez de fazer isso, Rita reganhou a boca numa bela gargalhada. Os amigos ficaram impressionados, mas logo também acharam engraçado e continuaram animados. A Rita descobriu algo bem esperto. E não ficar irritada com algo que não dá certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a Ritinha sardenta, de nariz arrebitado, não faz pirraça, nem fita, nem grita. Pode acontecer qualquer coisa, até ralar o joelho no chão. Ela acha tudo engraçado e leva na gozação. E para as coisas ficarem difíceis, procura logo uma solução. Rita deixou pra lá essa mania de gritar à toa e resolveu viver a vida numa boa. Uau! Você já ficou de mau humor? Já, Pepita? Eu já. Mas a mamãe conversou comigo e aí ficou tudo bem. Pois a história que você vai ver e ouvir a partir de agora se chama Olívia e o mau humor. É a Pepita que vai fazer o papel da Olívia, né? E eu vou fazer vários personagens muito engraçados. Essa história, pessoal, é do Thor Freeman. É uma história muito, muito legal. Presta atenção. Olívia estava de mau humor. Aquele não era um dia bom para a Olívia. Oh, não! Oi, Olívia! Você quer brincar com o meu novo brinquedinho? Não! Esse brinquedo é para bebês! Olá, Olívia! Olha só! Você gostou do meu novo chapéu? Não! É grande demais! Moreno demais! Igual uma panqueca! Ah, não é, não! Aham! Oh, não! Quanta bobagem! Olha só essa lata boba! E essa flor? Boboca! Oh, não! Olha lá! O bobo do Juca! Ei, Juca! Você é muito ruim de bola! Você não pega nem resfriado! Não sou, não! Aí, realmente, Olívia ficou de mau humor! Lá na frente! Ah, não precisa gritar! Lá na frente, a Olívia encontrou a Lula! Olá, Olívia! Nossa! Que menina mal educada! Olívia fingiu que nem ouviu! Olívia chutou uma pedra! E, de repente, viu uma loja de doces! Uau! Olívia entrou na loja e ficou lá um tempão! Conversou com o dono da loja! Foi respirando, respirando, foi se acalmando, se acalmando e ainda ganhou um pote de jujubas! E, lá se foi a Olívia, caminhando e muito feliz! Ah, que dia ensolarado! Olha só que árvore linda! Ai, essas borboletas fofinhas! Olha lá! São os meus amigos! Olá, amigos! Está um dia lindo, não? É! A gente está de mau humor! A gente está de mau humor! É! Nós estamos de... De mau humor! É, sim! Nossa! Calma! Me desculpe por vocês estarem assim! Eu vim conversar com vocês! E, se vocês quiserem, eu posso até dividir as minhas balinhas de jujuba com vocês! Ah, sim! Os amigos foram conversando! E desculparam a Olívia pelo seu mau humor no começo da história! E, no final, ela ainda disse assim... Ah, vocês estão com sorte por eu estar aqui pra animar vocês! Essa é a Olívia! Uau! Você estava de mau humor e, depois de ter assistido esse vídeo, você ficou, ó... Feliz, alegre e com humor lá em cima! Uau! Então, se você está com humor lá em cima, deixe o seu super like! E, se você não está inscrito no nosso canal... Se inscreva! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se inscreve! Tchau, pessoal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, se inscreveu?